Oi gente, tudo bem com vocês? Depois que eu terminei de ler o conto, eu comecei a pensar como nós somos um pouco prepotentes, a nossa raça, a raça humana, que a gente se acha no topo do mundo. E na verdade não, a gente é mais uma multidão, um instante. E depois que eu li o conto, eu tive essa interpretação minha, particular. Porque o conto é a história de um cara que vai para a África e caçar, enfim. E então ele se machuca e ele não cuida do machucado e o machucado começa a infeccionar e ele se depara com a morte. Então ele começa a ficar nu, a se desmascarar, a pensar nas coisas que ele fez, nas experiências, o que ele deixou de fazer. Ele sempre quis ser escritor e perdeu oportunidades de escrever sobre o que ele fez nas guerras, que ele participou. Tipo assim, ele não foi uma pessoa muito herói, cometeu erros, equívocos, escolheu o caminho mais fácil. Então ele, quando ele se encontra numa situação trágica, na situação hoje que está morrendo, ele começa a ter uma auto-reflexão. E a encontrar sua verdadeira identidade, a deixar um pouco de atuar, né? E encontrar sua verdadeira essência. E isso me fez lembrar muito de um outro livro que eu li desse mesmo autor. Gente, eu não vou ficar falando o nome do autor porque a minha pronúncia é péssima. O Velho e o Mar, que de uma certa maneira falavam um pouco sobre isso também. Essa coisa de você realmente se deparar com algo trágico e não perder a calma, enfrentar sem chorar muito. Então, o Velho e 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 o Velho é um pequeno livro que fala sobre a história de um velho pescador que vai em alto mar. E aí ele, na dificuldade, é a última pesca dele praticamente porque ele está idoso e aí ele vai com todas as limitações e tal. Ele consegue encarar na boa as adversidades do mar. E até também a questão da finitude dele. Então, o Velho e o Velho e o Velho e o protagonista do conto, de uma certa maneira, eles se aproximam justamente em lidar com a própria finitude. Então, isso foi bem interessante. Depois que eu li o conto, eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa questão, que nós somos finitos, que a gente, às vezes, deixa de fazer muitas coisas, e que, às vezes, a gente dá importância a coisas que, quando a gente vai ver, não são tão importantes assim. Então, eu achei bem bacana, e também o livro que eu relacionei, do mesmo autor, eu relacionei, e às vezes a gente perde tanto tempo com coisa boba e esquece de viver a vida, de viver o que a gente quer fazer, seguir os nossos verdadeiros instintos, nossas verdadeiras intuições. Então, é isso, gente. Foi uma interpretação minha, particular minha. Porque, como eu já disse, ficar falando sobre o autor, dados históricos, dados da bibliografia, gente, é só ir no Google e pesquisar. Então, vocês podem discordar de mim, não tem problema nenhum, eu estou aqui para aprender. E aí, vão no Google, acham o conto, acham as referências. Porque, sinceramente, ficar reproduzindo o que já tem muita gente fazendo e bem, para mim, não vale a pena. O que eu quero fazer nesse espaço é dar a minha interpretação, que pode ser subjetiva, muito subjetiva, ou pode ter nada a ver. Mas, enfim, é um espaço que eu tenho de exercitar, para tentar entender o que eu leio, o que eu vejo, o que eu assisto. Então, é isso, galera. Então, leiam esse conto, porque realmente é bem bacana, ajuda a gente a pensar sobre a morte, sobre essas coisas que a gente não quer muito pensar. E também o livro, que eu até fiz um vídeo sobre ele, é O Velho e o Mar, que é bastante interessante também. Então, é isso. Uma dica, que para mim foi bastante legal. E até mais.